Depois de muito tempo, eu vou ter o meu próprio Lula. Pai Neymar, tu gostou de bater aí na Neymar tua? Ah, Manué, fala galera, Ziegfeld aqui na área, nesse jogo lixo aqui, que ninguém gosta, né? Por isso, deve ser por isso, deve ser esses negócios de política que faz a galera brigar. Hoje eu vou ter a minha Lula, rapazão meu, é minha, eu falei errado, né? Será que é, ou pode ser meu também, pode ser macho, né, ou não? Mas se for um polvo. Aí o Nando trouxe um negócio aí, jogou. Alguém souber a diferença? Eu não sei. É, vamos ver galera, se alguém souber a diferença de polvo com a Lula, iremos refazer esse vídeo. Não vou refazer nada, vai ficar assim mesmo. Mas iremos o que? O que iremos? Iremos pegar hoje. Ah, eu também! Beleza galera, nós temos finalmente as máquinas de Gacharpon. E provavelmente eu devo ter jogado já metade, já em algum outro vídeo aí, em algum outro momento. Faixa primeiro, hein? Bora, eu tô com 18k, então é uma zerada, tranquila. Mais um tiro vermelho, mas ainda, olha isso galera. Os dois tiros vermelhos... Dois tiros vermelhos, dark crystal, tudo no final. Olha lá. Mano, a máquina... A pedaço do veículo vai vir no último. Olha isso. Mais dois. Mais dois, ó. Tá com um. Olha lá. Ah não, que roubado, velho. Olha isso galera, olha como é que ficou o final. Nossa. E ainda nem é 500, é só 150, então eu vou ficar com 700, ó. Limpinha a máquina, mas só um pedaço. Eita o veículo tá vindo. Eu vou até voltar pro mar. Depois que eu pegar essa desgraça mesmo, vou até voltar pra Inésica. Olha lá. Já abri aqui. É isso. Ó, 5... 5... 56, 5,6. 5,6 aqui, 8,9 aqui. 5,66 aqui. Tá bom. Tá bom né galera. Importa que a gente vai pegar o final aqui agora. Mano, que isso. Eu não tô conseguindo me mexer aqui. O cara me atrapalhando. Sumam, sumam. Sai de mim. Cadê? Não é esse, olha lá. Tá vendo? Aquela ali já tá zerado. Então se foi, foi. Vamos pra outra. Cadê? É essa galera. Tô vendo. Esfera nadador motor. Componente veicular. Na realidade, na hora de voltar para a superfície, ela não se contrai como fazem as águas vivas. É uma máquina, afinal da conta. Pera aí. Então quer dizer que é uma água viva? Esfera nadadora. Fomos enganados. Meu Deus, é uma água viva, não é a Lula, mano. Tu gostou de bater e ainda nem matou. Fleca show. Clickbait. É uma água viva, mano. Então é isso galera. Ó. Vou tacar aqui, ó. Ih, tá faltando ali, hein. Tá faltando nove. Vamos ver? Eu vou ir tacando. Vai que ela vem antes, né? Vamos lá. Vamos acabar com isso aqui. Porque eu não aguento mais, cara. Eu passei o meu jogo inteiro desejando isso. Por quê? Porque cada momento é construído nesse game pra mim, galera. Através de situações. Os momentos são criados por situações. Pra eu poder explorar o grisamento e conseguir pegar a Lula. Não. Eu fiz cada coisa no seu lugar. O grisamento é basicamente o deserto de Vera, certo? O deserto de Vera. Certo. Eu já explorei ele do jeito antigo lá, com o veículo chato. Depois eu terminei ele com o meu carrão. Entendeu? Maravilhoso. Agora, quando você entra no grisamento e o... Qual é o nome do vermelho? Zona do crepúsculo. Não dá pra ver nada. Um monte de loucura. Uma bagunça. Então eu peguei a rubilha e fui pra zona do crepúsculo. Olha que maravilha. Entendeu? E aí com a rubilha no voozinho os negocinhos ficou mais fácil. E com a rubilha e a zona do crepúsculo eu ainda tenho que explorar mais. Eu ainda vou pegar outra moto aqui que não vai me servir de nada. Mas, em Nars, que eu já explorei uma boa parte, ainda falta fazer o... Como é que é o nome daquele negócio lá? É o... É aquelas missões chatas do caramba que tem lá. E exploração, sei lá o que. Não lembro o nome. Missão do... Esqueci o nome daquela bosta. Então, finalmente, eu vou ter uma razão pra fazer aquilo, galera. Que é o meu veículo Lula. Ou... Água-viva. Mas eu vou... Pra mim vai ser Lula. É o meu veículo Água-viva. Não, é Lula ainda. É minha Lula. É o Lula. Não tem como ser Água-viva, não. Não, mano. Na thumbnail desse vídeo deve ter o Lula, assim. E a galera, assim, ó. Peguei o Lula. Entendeu? Peguei o Lula e estourei ele. Aí a galera vai vir aqui fazer o L ou vir xingar. O que você acha de botar o Lula? Eu acho que não é o Lula. É um Água-viva porque, na verdade, é um dos clones do Lula, né? Ah, é verdade. E o Lula tem vários clones mesmo. Os alienígenas já falou aqui. Sei lá o quê. Esse nome é sábio demais aí. Que isso? Opa! Acabou. Pronto. Zeramos, galera. Lulão está na mão. Mas ali tem... Ó, ainda tem muita coisa. Vamos tacar aqui até o final, né? Até o final. Não é melhor tacar em outra coisa, não? Nunca. Olha ali, ó. Olha o tanto de negócio aqui, ó. Eu vou zerar todas as máquinas. Esse jogo aqui será zerado, Charles. Porque antes dele falir, eu zerei, entendeu? Caralho aí, como? É, mano. Não. Não vou tacar nada, não. Vou tacar. O EGENIO. Ó. Vem mais, vem mais. Vai tacando. Vem mais, ó lá. Ó. Faltou um. Ih, faltou um mesmo. Olha lá. Não consigo tacar 500. Nem precisava. Vou aqui, ó. Loja. Ô, caramba. Essa loja intermitente aqui. Auxílio. Loja de PVP. Preciso de 9. 1, 2, 3, 9. Pronto. Olha lá. Ah, até parece que eu ia, né? Oxi. Ah, eu falei com a criança. Porra. Comprar. Sortear 10x. Ih, ué. Meu Deus, é 18 mil, mano. Não girei, não. Ih, lascou. Falei pra gastar outra coisa? Faltou mil. Mas beleza. Karma, graças a Jah. Graças a Odin. Graças a Imote. É, nós conseguimos a Lula sem taco de... Era 18, não é 17. Fui enganado. Fui enganado, mas deu certo, mano. Meu Deus, galera. Por pouco eu não ia estar aqui xingando o mundo. Nossa, está explodindo tudo de ódio, cara. Eu preferia que eu estivesse andando. Eu sei. Eu também, mano. Pena que vocês nunca vão conseguir o que vocês querem. Mas eu sim! Minha Lula está na conta. A cabine é confortável. Por mais que seja pequena, é um bom meio de locomoções. Se quiser boiar nas ondas, como uma água viva e curtir a vista. Mas se você se dirigir em jogo marítimo, nem tá mais. É melhor não fazer isso se você se dirigir em jogo marítimo. Tenta um minuto. A autofobia aí também é complicada. Tá ativada? Ativada. Ah! Maravilha. E ela... Olha, ela muda de cor, galera. Eu acho que como é uma Lula, não é uma água viva. É uma água viva. Tem que ficar assim, ó. Vermelha. Faz o... É uma água viva, cara. É uma água viva. E o nosso coração sempre será a Lua. Nosso coração sempre será a Lua. É sempre. É isso. Vamos aí, ó. Você conhece o subaru, o barulho sul? Maldito slime! Eu tô teleportando o desgraçado do inferno, velho. É isso, galera. Esse mar é incrível. Tem até uma sila ali pra eu matar, mas... Eu posso usar dentro da sila, né? Rapaz. Ai, não deu. Não deu, galera. No mar, LT. LT. Rapaziada, olha o chat da cala, rapidão. Ó, ó, ó. Vocês estão vendo a aguinha. Não puderam, olha o chat da cala. Não vou. Eu simplesmente vi. Os caras estão atrapalhando o meu momento aqui, galera. Deixa eu gritar, mano. Nossa senhora. A minha Lula faz eu usar até meu capacetinho, mano. Olha lá. Não dá pra sair. Lula barra água-viva, né? Lula-viva. Que é o pobre que chegou ali? Que é o pobre que chegou? Chegou com motinha. Ih, olha lá. O do Jodes e até... É o slime. Pobrinho, coitado, né, mano? Galera, isso sim. Exploração marítima, moleque. Olha aí esse bagulho. Mano, isso aqui é muito legal, cara. É realmente legal. E realmente é uma água-viva, cara. Porque a parte de baixo ali dá pra ver que é uma água-viva. Então, quem falou que era Lula tá errado, entendeu? Eu não falei que era Lula. Eu acho que quem criou água-viva tá errado. Olha, até a música ficou da hora. Você é louco. Subaru Barussu. É isso, amigos. Agora a exploração marítima será outra. Olha o tamanho do mar que tem pra gente. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse mar. É isso, galera. Eu só queria mostrar que... Se você fizer cada coisa no seu tempo, se você otimizar as coisas que você faz dentro do seu coração, esse jogo terá mais valor. Muito obrigado. Ouvir, meu, Charles? Ouvir, mano. Tamo junto. Cada coisa no seu tempo. Então, para de me perturbar, pô. É, já que vocês são um casal agora, cara, um primeiro, depois o outro, cara. Mas o meu tempo de perturbar é sempre próximo, entendeu? Ai, deixa esse casal, galera. Vamos nadar. Que agora nadar ficou legal. Menos os pobres, que tem uma motinha ali, ó. Coitado, né, mano? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.